A cura é em nome de Jesus Mas depende também de você dar o passo de fé Jesus é o velhão da tribo de Judá Jesus, oh Jesus Jesus, Senhor aqui eu sou Para te dizer Sinta a presença do Senhor Senhor aqui está Senhor aqui está Amém 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 Seu anjo do céu Seu anjo do Senhor Amém Amém Obrigado pela unção que caçou no corpo dela Obrigado, obrigado Senhor Receba a unção do Espírito Santo A unção do Espírito Santo A unção do Espírito Santo Toque Da cabeça aos pés Receba essa unção de Jesus Receba Receba essa unção Obrigado pelo poder do Senhor Traga essa unção sobre esta moça Seu anjo do Espírito Santo És bem-vindo, mestre És bem-vindo, mestre Jesus Traga pra fora Tudo que vai cavar no coração desta moça Coração dela, cai por terra Toque Toque Receba a unção Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo Em Nazaré Glória a Deus Toda opressão cai por terra Cai por terra Cai por terra Toda opressão cai por terra Receba a unção do Espírito Santo Em nome de Jesus Espírito Santo O Espírito Santo será bem-vindo aqui Receba a unção Receba a unção Eu tiro as minhas mãos sobre ela O poder do Senhor Vem sobre o corpo dela Receba o salto O Espírito Santo Receba Seja cheia 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 do Espírito Santo Receba O Espírito Santo Toma sobre essa mulher A cabeça aos pés O Cristo venha sobre ela O poder do Senhor Já está sobre ela O poder do Senhor Já está sobre você já Receba essa unção Receba Receba Cai por terra Toda hora contra ela Cai por terra Toda hora contra ela Cai por terra Em nome de Jesus Agora eu ordeio Cai por terra Sentiu o que? Hã? O que ela está sentindo, irmão? Vem cá Essa irmã que se afudiu a mão Você já Traz ela aqui Vem cá Vem cá Vem cá O que você sentiu? Ela está rindo Aleluia Vem cá Vem cá Vem cá O que você está sentindo agora? Um som Um som? Como é que ela fez sobre o teu corpo? Ele está pronto Ele renovou Ele renovou? Não Você sentiu o que? Um som O som está na mão? O Espírito de Deus É um som do Senhor Vem ao metade Essa moça Na cabeça Nos pés Receba o poder Receba o poder Receba o poder Jesus Certo? Vamos Na cabeça Nos pés No pé E ao menos Nessa condição Na cabeça Nos pés Renova as forças Nela Renova as forças Nela Você vai grato Na infecção Na infecção Na infecção Na infecção Na infecção A infecção A as Na cabeça Ah Volta a mão aqui Volta a mão Vem cá Vem cá Tá sentindo? Não sentindo Por que tá sentindo? Olha pra câmera lá Vem cá Tá sentindo? Ai Deus Fez uma boa Fez uma Sentiu alguma coisa No seu corpo? Alguma coisa No seu corpo Ou você? Tô bom Quem você sentiu? O corpo verde Deus Eu sei Mas sentiu fumigando o corpo Olha pra cidade O fogo É isso Boa salve Pra aula Senhor Boa salve A cura É em nome De Jesus Mas depende também De você Dar o passo De fé De você Do você De você Do você Do você Legenda Adriana Zanotto